Olá, eu sou a professora Cleide, professora de química aqui do canal Química Intrigante E hoje eu vou dar uma dica para vocês de como fazer um sabonete artesanal de bucha vegetal com essência de maracujá Fiquem ligados! Para fazer o nosso sabonete de bucha vegetal é muito simples Você vai precisar de bucha vegetal, obviamente A forminha que nós vamos utilizar também é uma forminha alternativa É um tampo para tubo de PVC que você encontra em qualquer loja de material de construção E é bem baratinho Vamos utilizar também a base glicerinada transparente Pode ser aí a sua, né, de sua preferência Corante amarelo Essência de maracujá Os utensílios Vamos utilizar uma colher de silicone para mexer Uma caneca de aço inoxidável Como a gente vai fazer banho-maria, né? Então um tabuleirinho aqui para fazer o banho-maria E depois umas caixinhas para nós guardarmos o nosso sabonete E até presentear alguém Que com certeza vai ficar lindo, lindo, lindo o nosso sabonete Fique atento Então vamos agora ao nosso passo a passo Nós vamos picar a nossa base em tamanhos, né, pequenininhos Para facilitar o processo, né, de derretimento Lembra que você vai derreter somente a quantidade que você vai utilizar Então no nosso caso aqui nós vamos fazer bem pouquinho Então eu também vou derreter bem pouquinho, tá bom? Pronto, tá aqui picadinho a nossa base transparente E agora nós vamos levar ao banho-maria O derretimento, pessoal, é muito rápido Só enquanto a gente coloca aqui no banho-maria, ó Rapidinho já começa a derreter a nossa base glicerinada É um processo muito simples Rapidamente, pessoal, olha lá A nossa base, ela já está praticamente toda derretida Muito rápido E o bom do banho-maria é que a gente consegue controlar esse derretimento Sem deixar que a base ferva É importante ela derreter por completo Mas não deixe que ela ferva, ok? Olha lá, pessoal Nossa base já está quase totalmente derretida Observe que com o banho-maria, né A gente tem um controle melhor aqui do processo de derretimento É importante que ela derreta, mas não ferva Deixe para ferver só do lado de fora aqui, hein? A base nossa mesmo aqui não pode ferver Então, olha lá Está praticamente toda derretida Mais um minutinho aqui A gente vai tirar do processo de derretimento E vamos adicionar o corante e a essência Então, pessoal Agora que a nossa base está toda derretida Vamos aos adicionais, tá bom? Primeiro nós vamos colocar o corante Vou colocar aqui bem pouquinho Porque esse corante é muito forte, tá? E ele tem uma desvantagem que ele não vem em gotas Então, a gente se bobear aqui Coloca uma quantidade muito grande, né? Então, eu vou colocar, vou mexer Coloca aqui, viu? Isso, eu acho que não precisa de mais corantes Senão vai ficar muito amarelo, tá? E não é o que a gente quer Então, viram que só um pouquinho já colore bastante Olha lá Olha que cor linda, pessoal E agora nós vamos colocar a essência É importante colocar a essência por último Pois se você colocar a essência com a base muito quente Corre o risco da essência evaporar E não é o que nós queremos Nós queremos que essa essência fique impregnada nesse sabonete Que é uma essência maravilhosa de maracujá Vou colocar aqui mais um pouquinho Tá bom, já chega, né? Olha lá, pessoal Agora que nós já colocamos o nosso corante Já colocamos a nossa essência de maracujá Agora nós vamos para a forma Então, eu já piquei a bucha aqui, né? Olha lá, já cortei aqui a buchinha Vou colocar aqui dentro da forminha Observe Vou colocar outra aqui também Não deixe, tá, pessoal? Que a sua base esfrie muito Porque ela corre risco de você deixar ela esfriar muito E ela começar a endurecer na panela, tá? Então, vamos lá Vou tentar aqui colocar Aos pouquinhos Vai ficar lindo o nosso sabonete De bucha vegetal Até a marquinha aqui Isso Agora A outra Mais um pouquinho Mais um pouquinho Vou dividir aqui mais um pouquinho Vai ficar dois sabonetes Bem grandes Tá, pessoal? Não é aqueles sabonetes pequenininhos, não São sabonetes grandes mesmo Isso Muito bem Agora nós vamos borrifar aqui por cima Um pouquinho de álcool de cereal O álcool de cereal É bom para tirar aquela natinha Que fica em cima, né? Do sabonete Pode usar ou não, tá, pessoal? Isso é da sua preferência, tá? Então Não faz mal nenhum Não tem problema nenhum Se você não quiser usar o álcool de cereal E agora é aguardar aí Em torno de cinco horas Para a gente ver o resultado Até daqui a pouco Então, depois de algumas horas Vamos mostrar o resultado Do nosso sabonete Artesanal De bucha vegetal Com essência de maracujá Olha que lindo Que ficou o nosso sabonete Bem, pessoal Esse aqui Eu tive um pouquinho De dificuldade De tirar ele da forma Porque Eu esqueci de untar A forma, né? A nossa forma improvisada aqui, né? Que é Tampão de tubo de PVC Então eu tive dificuldade Aí o que que eu fiz, né? Para tirar Eu coloquei no banho-maria Eu fui lá Levei lá no banho-maria Um pouquinho Esquentei um pouquinho Porque aí ficou fácil, né? Para poder bater E conseguir tirar Eu fui com a faca Também assim, né? E aí eu consegui tirar Tá? Mas porque eu tinha esquecido De untar a forma Aí essa forma aqui Eu já untei ela Você pode untar com azeite Ou com um olhinho corporal, né? Nesse caso aqui Eu untei com um olhinho corporal Que eu tenho aqui Tá bom? Então vamos ver Se ficou mais fácil Se não, né? Porque não é uma forma apropriada, né? Gente Se fosse uma forma de silicone Ou de acetato Era fácil para tirar Né? Mas aí vamos ver agora Se eu consigo remover Mais fácil aqui Tá? Eu vou tentando aqui Pelas beiradas, né? Comendo pelas beiradas aqui, tá? Para ver Ah, já está bem mais fácil Tá? Esse aqui Já está soltando aqui Se você... Esse aqui é um outro Que eu fiz, tá? Com essência de erva doce Tá bom? E corante verde Ah, esse está bem mais fácil Não vai ser necessário Levar ao banho maria, tá? Olha Saiu facinho, facinho Olha aqui, pessoal Esse eu fiz do mesmo jeito, tá? Coloquei a bucha vegetal, né? No recipiente E depois eu coloquei aí O nosso sabonete Né? O nosso preparozinho, tá? Aí eu coloquei Sem corante Depois eu coloquei A parte de cima com corante Só para dar um efeitozinho bacana, né? Olha que legal, gente E ele, né? Ficou Bem interessante, né? Olha lá Então, é isso aí, pessoal Temos aqui O nosso sabonete De bucha vegetal Esse aqui com essência de maracujá Esse aqui com essência de erva doce E um efeitozinho aí, né? De duas cores, né? Que eu tentei colocar aqui Tá bom? Vocês não têm noção, gente Como que é interessante Tomar banho Com sabonete, né? De bucha vegetal É muito legal Porque, além de tudo Ele é esfoliante, tá? Então tá aí uma dica, né? De um... Para o seu uso pessoal Ou se você quiser também presentear, né? Aí você pode passar um plástico filme, olha Vamos colocar aqui um plástico filme E aí você pode passar um plástico filme em volta E depois colocar aí uma caixinha bonitinha, né? Se quiser e tal Vou colocar Vou passar o plástico filme Vou colocar na caixinha E vou mostrar o resultado para vocês Uma ótima dica aí Para presentear quem você ama Então vamos embalar aqui, olha O nosso sabonete Nossa, lindo Lindo, lindo, lindo E aí você pode até colocar Se você quiser Uma etiquetinha sua Personalizada Uma mensagenzinha, né? Carinhosa, né? Olha, gente Que fofo Vou colocar aqui na caixinha E além de ser lindo Ainda é muito eficiente, viu? Uma dica aí, né? Se você vai fazer aí o sabonete Para vender, pessoal Uma dica é Sempre que você preparar um lote Separe um para o seu uso pessoal Porque aí você vai Fazer um acompanhamento, né? Você mesma Você mesma estará usando o produto E fazer um acompanhamento aí Da eficiência do produto Todos, né? O que eu produzi Eu tirei uma amostra Para mim E estou usando A minha família está usando Tá bom? Então vamos lá Vou colocar esse aqui agora É um lindo presente de Natal Ou de aniversário Ou mesmo só um carinho Uma dica também Que você pode colocar Junto com o sabonete Se você quiser, por exemplo Não dar dois sabonetes Você pode colocar um sabonete E algum outro produto Ou uma toalha de rosto Ou um outro Enfim Ou um sai de banho Tá? Você pode bolar aí, né? Um presentinho, né? Bem criativo, tá? Necessariamente Não tem que ser só sabonete Você pode agregar outras coisas Um perfuminho Um hidratante Tá bom? Olha que lindo que ficou Sabe o que é mais interessante Em um trabalho, né? Artesanal Como esse aqui Que você nunca sabe Exatamente Como o seu sabonete Vai sair Olha esse, pessoal Que eu fiz, né? Junto com o outro, né? Com esse outro verdinho aqui Que eu mostrei para vocês Ó Ele saiu completamente Diferente, olha Olha que coisa mais linda Tá dando para vocês verem? Olha aqui as buchas Que eu coloquei Né? A bucha vegetal Que eu coloquei aqui dentro Olha Lindo Ficou maravilhoso Olha Gente, o banho Fica até mais prazeroso Não fica? Olha que maravilha Então Essa é a dica De química de hoje Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau